Onde estou? Está bem. Se acalme. Relaxe. Você vai ficar bem. Nós nos enganamos. Cumprimos nossas metas. O ser humano sempre será melhor do que a máquina. Infelizmente, você sofreu ferimentos graves. Está estável, mas ainda precisa se recuperar. Quem é você? Sou eu, Taylor. Acho que está na hora de acordar. Não acho? Centro de Zurique. Parada final. Ei. Está com a gente? Boas-vindas. Taylor. É. Sabe o que está acontecendo? Estou sonhando. Estou sonhando. Bom, digamos que sim. Por que não segue a onda? Afinal, pode acordar quando quiser. Doze de dezembro de dois mil e cinquenta e quatro, sete e trinta. Estamos a bordo de um trem de transporte particular indo para a sede da Colessens, em Zurique. Nosso carregamento é um teste para a iniciativa de rede neural do Acordo Winslow. No núcleo tem uma IA capaz de se reescrever para se conectar com outros sistemas no mundo. Tecnologia de ponta da sua época. Ela teria revolucionado uma grande gama de aplicações civis e militares. Ao menos, o teria feito se o trem tivesse chegado ao seu destino. Às sete e trinta e um, um grupo terrorista explodiu um dispositivo a bordo deste trem. O acidente atrasou o nosso programa de robótica. Vários anos. Você veio impedir isso. Isso não é real. Não pode. O que está acontecendo comigo? Agora? Agora você está em coma induzido em preparação para a cirurgia. Você tem um hardware novo na sua cabeça. Ele se chama Interface Neural Direta, ou IND. Eu também tenho um, e é por isso que posso me comunicar com você. Seu IND conecta sua mente com seu novo corpo e todo mundo ao redor. Conectados. Isto é... Uma simulação nas nossas mentes. E você tem um longo caminho pela frente. RPG! 11h30, 11 de dezembro de 2054. As forças de segurança de Zurique receberam uma denúncia anônima com a localização de um esconderijo dos terroristas. Infelizmente, eles subestimaram o poder de fogo desses... merdas. Foram pegos com as calças nas mãos e levaram uma surra. O resultado? O trem fez capo. Se lembra do Dias? Acho que sim. Ele vai te mostrar coisas legais pra fazer. Comunicação, camarada. Temos que estar alinhados. Ei, Taylor. Você é um cuzão. Ele não ouviu porra nenhuma. Se eu quiser falar com você, o IND transmitirá por meio de um canal fechado. Não preciso nem pensar nisso. Mas só pra avisar. Se pensar... Em chamar o Taylor de cuzão mesmo... Cara, ele vai te arrebentar pior do que aqueles robôs. Certo. Vamos ver se consegue fazer isso sem virar queijo suíço como aqueles pobres infelizes. Certo. Armas bem travadas. Faça o rodo nesses merdas. Votando pra direita. Nunca há um caminho atrás. Por cima, por baixo, esquerda, direita. Caminhos diferentes dão vantagens diferentes. Soldado eliminado. Grenada, mexa-se! Seu IND oferece informações de combate para ajudar a ler o campo de batalha melhor. Monte para o modo tático. É como abrir os olhos pela primeira vez, não é? Não! 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 Ganāda, volto-se! III! 是不是 mudaえる? Tranquilá, aye! Cuidado! Ache alguma cobertura? Olha a granada! Certo. Mobilidade melhorada. Pode demorar um pouco, mas a sua confiança vai aumentar. Você pode tentar. Apostei sem contos em você. Nada mal, Ted. Nada mal. O modo tático destacará ameaças próximas, como foguete e granada. Está vendo o vermelho chegando? Mexa-se. Prepare-se para dar o troco! Perfeito, você! Pegado! Onde nós? Vamos! Recuem! Sofrendo, vai! Estão vendo os marcadores vermelho e amarelo? São zonas de perigo. Você não quer ir até lá. Acredite. Reforma o seu caminhão. 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 Veja sua munição. Pegue mais se precisar. Pegue mais se precisar. Pegue mais se precisar. Tchau, tchau. Acerta a Yanis! Bota a Yanis no jogo! Para trás, vai, vai, vai! O IND não só ajuda nos comunicados, mas também permite interação básica com sistemas de computadores, inclusive quase todas as unidades robóticas básicas. Já os bípedes, unidades de solo sofisticadas, são bem mais complicadas, cara. Os filhos da puta têm uma mente coletiva. Experimenta processar e controlar tudo aquilo. Ah, seu cérebro frita. Mas estes? Merdinha, são moleza. Vai lá. Raqueia. Veja o que tem do outro lado desta parede. Cabe certinho, não é? Bom, em algum lugar por aqui tem um gerador. Acabe com ele e a porta deve abrir. Quer ver uma coisa, parça? Atire naqueles tanques. Ah, que doideira. Mas sem brincadeira, lembre-se dos seus arredores. O lugar pode ajudar você a se deslocar, mas também pode ajudar você a matar. Oh, ó, ó... Lá está ela. Estoura o gerador para podermos entrar. Acho que o PM do gerador fritou a sua unidade. Vamos lá, vamos! Pegue mais munição quando achar uma caixa. A última coisa que vai querer é ficar sem balas durante a batalha. Alvos, segundo peso. Se quiser usar a criatividade, pode usar o sequestro remoto nas torridas. Muito bem. Agora põe Jesus contra eles, garra e frente. Pulse os arredores. Atire naqueles tanques. Os idiotas achavam que as torridas os protegeriam. Tira-se para o cara. Tira-se para o cara. O que é isso? 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 O que é isso?